Manhã do dia 31 de março de 2024, domingo de Páscoa, Jesus Cristo ressuscitou, aleluia! Meus irmãos, estamos aqui na CE 123, CE que liga o Baixo Jaguaribe ao Sertão Nessa direção aqui, você confere, aí seguindo para Aracati, Fortim, Fortaleza, Beberibe, Capuí Vocês dão para conferir na placa, tá bom? Deus abençoe a todos que viajam esse dia santo Gente, estamos aqui mostrando para vocês na CE 123, aqui na parte de trás Você segue para Palhano, Jaguaruana, Rússia, Limeira do Norte, Iguatu, Crato e vai Aqui é a CE 123 que eu acabei de falar, aqui é a represa do Rio Palhano, ok? O Rio Palhano está faltando aqui mais ou menos uns 2 centímetros para sangrar Para o Riacharaibu e posteriormente para o Rio Jaguaribe Para que essa água passe sobre a barragem de Itaissaba com o Boca do Forno Aracati Ali no Rio Jaguaribe, tá bom? Se conferindo aqui, qualquer coisa, desculpa que é por causa do trânsito Se for o caso, então você confere aí, ó Cerca de 2 centímetros, é um desnível aqui na pequena represa, certo? Acredito que no máximo terça-feira Nós já deveremos ter a sangria da represa do Rio Palhano Jorrando para dentro do Riacharaibu E posteriormente para o Rio Jaguaribe, tá bom? Vamos aqui conferindo Então já temos as informações dos amigos lá de Morada Nova Que está vindo um volume de água relativamente bom rumo à ponte de Morada Nova Eu acredito que já esteja caminhando rumo a Rússias Como também temos o volume de água do Jaguaribe Vindo através da informação do meu amigo Edmilson Aguardando informações aqui da APA Matra Jaguaruana Para que tenhamos a oportunidade de mostrar para vocês como se encontra E logo, logo podemos ver o água a pé descer Até porque a parte do canal do trabalhador já deu uma limpeza E agora vamos ver se o governo segue as articulações Para que não volte a ter água suja, lama preta fedorena no fundo do canal Para prejudicar o povo no verão Ah, é ano de eleição, né? Esse ano não se faz isso com o povo Então que Deus nos abençoe Temos a oportunidade de conferir a chegada das águas Neste Domingo Santo da Ressurreição Eliezer, membro do Comitê da Sub-Bacia Hidrográfica do Baixo Jaguaribe Representando a paróquia de Nossa Senhora da Boa Viagem Que Deus abençoe a todos